As cores dos macarons são um grande diferencial hoje para quem trabalha com esse doce. O que é um grande diferencial, gente? Porque as pessoas hoje elas estão à procura de algo mais personalizado, mais customizado. Então imagina uma noiva que vai decorar o casamento dela com, sei lá, com cores puxando para a terracota. Uma cor bem específica. Então terracota é uma cor assim que a gente não vai pensar em colocar no nosso catálogo como uma cor padrão. Porém quando a noiva entra em contato com a macarroneira, que quer encomendar uma torre, por exemplo, para o dia do casamento dela. Ela vai falar, eu gostaria de ter uma torre de 12 andares que tivessem a tonalidade de terracota em degradê. Então pegue esse exemplo. Você tem que ter a capacidade de entender como que você vai fazer a mistura de cores ali para você chegar naquele tom que a pessoa quer. Por quê? Porque a pessoa quer algo específico. Ela não quer uma cor padrão que está lá no seu catálogo. Se lá no seu catálogo você tem rosa, azul, verde e amarelo, essas cores não me interessam aquela noiva. Por quê? Porque ela quer algo específico feito para ela no dia mais importante da vida dela. Então ela vai estar disposta a pagar mais caro por essa customização. Então customização, colorimetria dos macarrons é sim um grande diferencial. dar essa flexibilidade para o teu cliente escolher não só o sabor, mas a cor do macarrão que ele quiser. Principalmente para quem trabalha com evento. Não tem nada mais lindo no mundo. Me desculpa, eu sei que eu sou um pouco suspeita para estar falando sobre isso, mas não tem nada mais lindo numa festa do que ver torres de macarrão numa mesa de doce, não é? Do lado do bolo, junto com aqueles docinhos, é a coisa mais linda do mundo. Aquelas torres em degradê, aquelas torres todas coloridas. É muito charmoso, não é? E para a gente trabalhar com macarrons, a gente precisa ter um conhecimento muito profundo dos corantes, tá? Então muita gente entra em confusão na hora de falar sobre corante para macarrão. Então quando a gente vai numa loja de confeitaria, tem muitas opções, né? E a gente fica meio perdido. Ah, tem corante em pó, tem corante em gel. E entre os corantes em pó, tem vários tipos, tem corante líquido. E aí a gente fica meio sem saber o que usar, né? Então, primeiro ponto, anota aí no seu caderninho semanal do Macarrão Talk. O corante que você vai usar para os seus macarrons são os corantes hidrossolúveis. Hidroágua, solúvel, solubilidade, solúvel na água. É isso que quer dizer hidrossolúvel, solúvel na água. Então esse é o tipo de corante que a gente vai utilizar para fazer os nossos macarrons. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos no mercado um outro tipo de corante, que é o corante lipossolúvel. Lipo, gordura, solúvel, solubilidade, solúvel na gordura. Então, geralmente, os corantes lipossolúveis são aqueles que são utilizados para colorir os chocolates. Quem fala de chocolate fala de gordura, gordura, manteiga de cacau. Lipo, solúvel vai ser solúvel na gordura do chocolate. E a gente não tem essa gordura dentro da nossa massa do macarrão. Apesar de a gente ter farinha de amêndoa que é um pouquinho oleosa. Mas essa gordura não vai permitir a solubilidade do nosso corante. Por isso que a gente tem que trabalhar com o corante hidrossolúvel que vai se dissolver na umidade da nossa massa do macarrão. Da onde que vai vir essa umidade? Vai vir das claras do ovo. A clara do ovo é composta de 90% de água. Então, a solubilidade do nosso corante vai ser feita ali. Caso contrário, você vai ter problema com a receita. Não vai colorir o seu macarrão direito se você utilizar o corante lipossolúvel. Segundo fator importante em relação aos corantes. Pode ser corante em pó ou corante em gel. Nunca, jamais, never, ever, jamais, nunca utilize corante líquido. Por quê? Porque o macarrão não gosta de umidade. Então, se a gente adicionar umidade em excesso ali dentro da nossa receita. Vai dar problema. Sem falar que se você utilizar o corante líquido. Você vai ter que colocar muita quantidade. Para você chegar no tom que você quer. Então, o ideal é você trabalhar com o corante. Corante que tenha um alto poder de coloração, né? O melhor corante que tenha um bom poder de coloração. São os corantes em pó, né? Porque eles são super concentrados ali. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, olha. De corante em pó. Esses aqui, ó. Comprei no Brasil. Tem duas... Não, é a mesma marca. Vou tentar mostrar para vocês aqui. São dois corantes da Grand Chef. Esse daqui, corante em gel. Esse daqui, corante em pó. E aqui... Ah, vocês não vão conseguir ver. Vou tentar mostrar de pertinho, mas... Não, não está focando. Não, não vou conseguir mostrar para vocês aqui. Mas aqui, ó, gente. Está escrito corante hidrossolúvel. Então, na hora de comprar o seu corante, verifica que essa informação aqui está bem específica. Infelizmente, nos corantes em gel, eu acho que essa informação não vem. Olha aí, eu fechando o olho aqui. Olha a velhinha. Esqueci de cortar meu óculos. Minhas alunas sempre falam, Pri, mas no corante em gel não está inscrito. E realmente, não vem inscrito. Então, nesse corante aqui, é um corante da Grand Chef. Comprei no Brasil. É uma marca muito boa, tá? Para fazer os macarrons. Eu gostei bastante. Então, pode ser os corantes da Grand Chef, pode ser os corantes da Mix, que funcionam perfeitamente bem, tá? Então, o que eu recomendo? Corante em pó, que vai te dar um bom poder de coloração. Ou corante em gel. Tá? Aí, tudo depende da cor que você vai querer fazer. Eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com os corantes em pó. Tá? É mais difícil de dosar, sim. Porém, é um corante que você consegue fazer tonalidades fortes e tonalidades mais claras. Com o mesmo corante. É só saber dosar. Vai durar muito mais tempo do que o corante em gel. Tá? Corante em gel, a gente não consegue fazer cores muito escuras, tá? Se quiser fazer um vermelho bem intenso, um azul bem intenso, você não vai conseguir fazer com o corante em gel. Pode até conseguir, mas você vai ter que colocar uma tonelada de corante. E aí, o que vai acontecer com o seu macarrão? Rá! Vai manchar a boca do seu cliente. Imagina aquela noiva lá com a boca toda terracota? Não, não dá, né? A mão toda terracota? Os convidados tirando foto com o dente todo terracota? Não dá. Então, tem que tomar todo esse cuidado, gente. Tem que tomar cuidado ao aceitar encomendas com pedidos muito malucos também dos nossos clientes, que pedem cores muito fortes. Sempre informando que tem o risco de manchar a língua, de manchar o dente, de manchar a boca, as mãos, tá? Sem falar, manchar ainda não é nada. O pior é sabor. Dependendo do corante, não é todos, dependendo do corante, pode trazer um sabor muito desagradável para todos os macarrões. Já aconteceu com alguém aqui que está assistindo essa aula de ou manchar a boca, principalmente, deixar aquele sabor amargo, amargar o macarrão? Hum, não coloca excesso de corante, gente. Toma muito cuidado, tá? E aí, muitas pessoas perguntam assim para mim, Pri, mas qual é a quantidade de corante que eu tenho que colocar no meu macarrão? Gente, se as respostas fossem tão simples quanto as perguntas de vocês parecem, seria mágico, né? Mas o mundo é muito complexo. O mundo é feito de variáveis. E as variáveis dos corantes é que essa resposta depende. Depende do quê? Depende de muitos fatores. Depende do tamanho da sua receita. Depende da marca do seu corante. Depende do tipo do seu corante. Aqui eu tô com duas marcas de corantes diferentes. Tô com uma marca aqui do Le Contour Colonial. Essa aqui é uma marca francesa, comprei aqui na França. E tô com essa marca aqui da Grand Chef. Esse daqui é um rosa. Gente, isso aqui eu coloco uma pontinha de faca e o macarrão já fica rosa, rosa, rosa. Agora, se eu pegar o mesmo corante, a mesma cor dessa marca aqui, da Grand Chef, que também é muito boa, o poder de coloração é totalmente diferente. Então, cada marca de corante vai ter um poder de coloração diferente. Tem ingredientes diferentes lá dentro. Tá? É igual chocolate. Chocolate não é tudo igual. Né? Chocolate, ah, chocolate branco. Não. Tem chocolate branco. É chocolate branco. Na composição do chocolate branco, você pode ter o cacau, assim como você pode ter a gordura vegetal em proporções diferentes, açúcar em proporções diferentes, leite em pó em proporções diferentes, estabilizantes em proporções diferentes. Então, a mesma coisa vai acontecer com os corantes. Um exemplo, eu já fiz macarrons pretos utilizando o corante da Grand Chef e o corante francês. do olho contoar raio colonial. Gente, é o dia pra noite. Meus macarrons feitos com o corante da Grand Chef, apesar de eu gostar muito da Grand Chef, eu tive que colocar uma tonelada de corante que chega a me arrepiar porque eu não gosto muito de colocar corante, principalmente corante artificial nos meus macarrons. E eu não conseguia dar a cor do macarrão preto. agora com a marca francesa, eu colocava ali uma colher e meia de chá e eu já conseguia atingir aquela tonalidade que eu precisava preta no macarrão. Então, pra vocês verem que não é porque é corante preto em pó hidrossolúvel que vai funcionar da mesma maneira. Então, lá no meu curso, em ambos os cursos de macarrons, eu ensino os meus alunos a colorirem as técnicas de coloração. Então, eu ensino o aluno a capacidade de poder colorir do jeito que ele quiser. Mas eu não dou receitas prontas. Quem é meu aluno, minha aluna, sabe que o meu curso todinho não vai te dar receitas prontas que você vai aplicar. por quê? Porque a tua realidade é diferente da minha. Você tem acesso a esse corante aqui francês? Não tem, né? Não tem. Porque nem no Brasil a gente consegue encontrar, nem importado. Então, alunos que estão, sei lá, lá nos Estados Unidos, no Japão, não posso falar pros meus alunos que compram essa marca de corante francês e colocam tal quantidade. Por quê? Porque a vida real é diferente. A vida real é você usa o que você tem. você usa, o que você consegue comprar e você adapta. Então, eu dou a técnica pro meu aluno poder adaptar e usar o que ele tem. Corante em gel, em pó, enfim, ele se vira. O que eu falo pros meus alunos? Pra você saber quanto de quantidade de corante, é claro que eu dou uma base lá no curso, do quanto eu coloco, eu mostro como que eu faço pra dosar os meus corantes em pó. Mas, eu não posso falar assim, ah, coloca tantas colheres de sopa, ah, coloca tantas gramas. Porque, talvez, esse meu corante aqui, ó, da marca francesa, eu vou colocar meia grama e já vai ficar naquela cor muito forte. E, talvez, esse corante aqui, da Grand Chef, eu preciso colocar duas, três gramas pra atingir a cor que eu quero. Então, não faz sentido nenhum falar pra vocês, ah, coloca tantas gotas ou coloca tantas gramas. Porque, vai depender da marca do seu corante, simplesmente. Então, o que eu recomendo? Começa pelos pouquinhos, tá? Não coloca corante em excesso, principalmente, se você tá aprendendo a conhecer os macarrons agora. É importante você ter algum dosador, uma colherzinha dosadora, alguma coisa assim, pra você dosar os teus corantes em pó, por exemplo. E, já, o corante em gel, você ir contando as gotinhas, tá? Lembrando que, corante em gel, não é legal pra você fazer tonalidades fortes, tá? O que que você precisa? Você precisa de um caderno, papel, caneta na mão. Pra quê? Pra você anotar quantas gotinhas você colocou na tua massa de macarrão. quantas colherzinhas você colocou de corante em pó no seu macarrão. E como que ficou a cor? Porque você vai tirar foto depois do seu macarrão. É assim que você vai montar o seu padrão do seu catálogo de macarrão, padrão de cores, tá? A sua própria colorimetria. E é isso que você vai mostrar pros clientes, né? A paleta de cores que você é capaz de fazer. Então, pra resumir a aula de hoje, dá pra utilizar o corante que você quiser em pó ou em gel. Preferência sua. É importante também lembrar que cada marca de corante é diferente, cada marca tem um poder de coloração. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que testar. Tá? Não existe resposta certa. Se alguém te der uma resposta certa é porque essa pessoa está te obrigando entre aspas a utilizar a mesma marca do que ela. Então, assim, com o corante da Grand Chef vai colocar tantas gramas. Tá? Tá certo, mas eu tenho um aluno que tá lá na Austrália, lá no Japão, não tem acesso a corante da Grand Chef. Eu não tenho acesso aqui na França a corante da Grand Chef. Então, eu prefiro ensinar vocês que estão aqui assistindo essa aula ao vivo a pensar a utilizar massa cinzenta aqui, que todo mundo tem, né? Massa cinzenta. As pessoas querem facilidade e eu não dou essa facilidade, entre aspas. A facilidade que eu dou é conhecimento e com conhecimento você faz qualquer coisa. E, na verdade, as pessoas pensam assim, ah, mas você tem uma receitinha pronta só pra eu seguir e fica mais fácil. Você é que pensa, na verdade, essa facilidade te parece um atalho, mas esse atalho não te faz chegar mais longe, tá? É um atalho que vai ser um caminho curto, mas logo que você chegar você não aprendeu nada, tá? Então, quem é meu aluno sabe do que eu tô falando. É difícil de explicar em palavras, a não ser quando você vive isso, né? Alunos assim, já chegou aluno pra mim assim que tentou trinta vezes na receita de macarrão. E no primeiro teste do curso, aplicando o método dos 3 T's, que é um método que não é de aplicar receita, mas é um método de reflexão, onde a gente aplica, né? Tempo, temperatura e textura pra nossa realidade, ou seja, o que a gente tem na nossa cozinha, os nossos equipamentos, os nossos ingredientes, isso muda tudo. É ou não é, passarinhas que estão aqui assistindo essa aula? Então, mesmo esquema pro corante, não tem resposta certa, tá? Eu dei aqui alguns atalhos pra vocês que estão começando nesse mundo dos macarrões, excesso de corante, amargo ao macarrão, excesso de corante, mancha a boca do seu cliente, não tem receita exata pra você dosar o corante, tá? O que as confeitarias profissionais fazem antes de começar uma produção? Teste de produção, teste de forno, teste de prateleira, teste de conservação, teste de congelamento, teste de tudo. Então, na sua cozinha não é diferente, é uma mini produção, mas esses testes fazem parte. Uma vez que você encontra o seu padrão, é aquilo e você não muda mais, tá? Então, por isso que é importante também você ter o seu caderninho, a sua caneta na mão pra você anotar, tá? As cores que você consegue produzir pra você informar o teu cliente. E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.